Oi gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E o vídeo de hoje é um dos mais pedidos dos últimos tempos, que é sobre o nosso sofá da Móbli. Assim que a gente se mudou aqui para o apartamento, eu gravei um vídeo para vocês, né, mostrando o sofá que tinha chegado, que a gente comprou ele pela internet, no site da Móbli, e que a gente comprou, tipo, meio às cegas, assim. E aí eu havia achado interessante trazer o vídeo para caso alguém também tivesse interesse de comprar e tivesse com medo, né, porque afinal não tinha nenhuma foto real. Eram apenas imagens ilustrativas. E o vídeo fez um certo sucesso, entre aspas, aqui no canal, né, muita gente gostou, muita gente comentou, agradeceu pelo vídeo, porque realmente estava pensando em comprar, mas estava com medo, porque não tinha imagens reais do produto. Então aquele vídeo foi bem legal, fico feliz que tenha ajudado vocês, que vocês tenham gostado. Mas uma das dúvidas e dos comentários que mais apareceram naquele vídeo foi... Jé, como que está o sofá hoje em dia? A espuma afundou? Vocês acharam que valeu a pena? É um sofá muito claro? Suja muito? Enfim, muitas e muitas dúvidas relacionadas ao sofá. Então estou trazendo um vídeo novamente para falar sobre ele, só que agora após praticamente um ano de uso. Antes de mostrar ele com mais detalhes para vocês, eu preciso deixar alguns recados aqui, tá? Algumas informações importantes, digamos assim. Número 1, ele ainda não tem um ano exatamente de uso, tá? Como eu falei, ele tem uns 11 meses por aí. 2, a gente realmente usa um sofá, tá? Não é um sofá que a gente senta de vez em quando. Não, utilizamos ele todos os dias. A gente gosta muito de assistir filmes, de ver séries, então passamos horas deitados aqui, sentados, e realmente ele foi muito usado durante esses 11 meses. E, gente, mais um recado que eu queria deixar aqui para vocês é que caso você esteja assistindo esse vídeo primeiro, eu aconselho que você assista o outro que eu fiz, que foi quando a gente comprou o sofá, tá? Porque naquele vídeo eu dou muito mais detalhes onde a gente comprou, quanto a gente pagou, se demorou para chegar, como ele veio embalado, as nossas primeiras impressões, as medidas do sofá, enfim, lá eu falo assim, ó, tudo, 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 tudo especificadinho para vocês. Então eu vou deixar ele aqui no card, que eu nunca sei que lado é, mas enfim, vai aparecer o cardzinho aqui com aquele vídeo para vocês conferirem. E o link dele também vai estar aqui na descrição do vídeo, tá? Então assistam aquele primeiro e depois voltem nesse vídeo aqui para daí vocês conseguirem ver e comparar também, né, se realmente vale a pena, se ele durou bem esses 11 meses de uso. Já se inscreve para acompanhar o canal e me ajudar aí a crescer, recentemente atingimos a marca de 5 mil inscritos e eu estou muito feliz. Aqui no canal são conteúdos variados, tá, gente? Só para deixar vocês cientes. Eu mostro o meu dia a dia, né, minha rotina de dona de casa e agora de empreendedora, porque recentemente eu abri um estúdio de beleza, onde eu faço maquiagem, extensão de cílios, enfim. Então eu também tenho compartilhado esse meu lado empresária, dá para dizer assim, né? Então esse canal aqui é realmente para mostrar e compartilhar a minha vida. E então é isso, gente. Agora bora ver como que está o sofá. Bom, gente, então aqui está o sofá após praticamente um ano de uso, tá? Vou mostrar de perto e falar sobre todos os detalhes para vocês, mas primeiro eu quis dar uma visão meio que geral, assim, de como ele está. Como vocês podem ver, a espuma dele praticamente não afundou. Nesta visão está assim. Não afundou a espuma, porém o tecido ficou marcado, tá? Isso aqui é marcas de quando a gente senta que enruga o tecido, mas a espuma em si, ela está intacta, tá? Ó, não tem uma deformidade aqui, nada, 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 está em perfeito estado a espuma em si. Só realmente esse tecido, ele acabou marcando, tá? Ele vai criando umas marquinhas, ó. Ele deu uma afloxada no tecido e aí foi criando essas marquinhas aqui, ó. Assim. Nessa parte, obviamente, a gente praticamente não senta, tá? A gente senta lá, né? E só coloca os pés aqui apoiados para ficar deitado no sofá. Aqui embaixo, os pezinhos, ó, é bem frágil. Eu achei qualquer batidinha, assim, até com vassoura, aspirador de pó, que eu acabei batendo, ó. Deu uma boa descascadinha. Aquele lá é o que menos bate, né? Então, não descascou quase nada. Aqui está assim. Vou passar uma visão geral para vocês. Toda essa parte de baixo do sofá, ó. Aqui também tem uns detalhezinhos. Outro lugar que criaram marquinhas foi aqui, gente. Olha só. Marquinhas no tecido, tá? Não que isso me incomode, mas daí dá para ver que o sofá está com uma carinha de usado mesmo, né? E aqui, gente, criou essa marca. Na verdade, foi um pouco de mau uso meu, tá? Normalmente, eu não sento ou só aqui ou só lá. Como tem aquelas almofadas no sofá, eu pego e sento meio que no meio aqui, sabe? Para colocar os meus pés aqui. Então, acabou fazendo, tipo, uma pressão para lá no sofá. Então, acabou criando essas marquinhas aqui também, tá? Mas a espuma não afundou, gente. A espuma está em perfeito estado, assim como nos outros assentos que eu já mostrei para vocês. Isso aqui realmente é só o tecido do sofá, ó. Outra coisa que me perguntaram muito, tá? Sobre a questão dele ser um sofá muito claro. Suja muito? Sim, ele é bem claro, porém, ele não é branco, tá? Essas minhas cortinas aqui, elas são brancas, ó. E vocês conseguem perceber bem a diferença de tom. Ó, do branco para o tom do sofá. Ele é tipo um nudezinho, um tom de areia, assim, sabe? Então, não, ele nunca foi branco, tá? Só para vocês conseguirem ter bem noção da cor real dele. Olha, acho que está dando para ver bem, né? Sinceramente, a minha expectativa era de que ia sujar até mais do que ele sujou, tá? Ele tem marquinhas, sim. Tem lugares que pegou pó, que está marcadinho, que eu já vou mostrar mais de perto para vocês. Mas pelo quão claro ele é. E por a gente utilizar ele todos os dias, a gente bebe alguma coisa no sofá. A gente come chocolate no sofá. A gente faz algum lanche de vez em quando no sofá. Então, assim, foi meio que inevitável cair uma coisinha ou outra. Mas eu acredito que ele está bem cuidado, tá? Óbvio que a gente não coloca os pés sujos no sofá, não coloca a mão suja, não coloca, né, sapatos, nem nada do tipo em cima, assim, nem apoiado em lugar nenhum. Meu namorado normalmente senta aqui quando ele vai beber alguma coisa. E isso aqui, gente, foi uma vez de um copo de cerveja que ele acabou encostando aqui, enfim. E aí molhou o sofá, tá? Só que o que eu acredito que aconteceu para ter ficado a marca, tá? Ao invés de secar e sumir, por exemplo. Nosso apartamento é, tipo, o segundo andar, né? Então ele é um andar baixo. Tem bastante pó no apartamento, tá? Sempre tem pó aqui nos móveis. Eu tiro pó no outro dia e já tem pó de novo, tá? Para vocês terem noção. Provavelmente o sofá já estava com poeira, sabe? Pegou poeira. Eu não passei aspirador, né? Não passava porque eu ainda não tinha aspirador de pó. Eu adquiri recentemente ele. Então eu nunca passava aspirador de pó no sofá. No máximo eu passava um paninho seco, assim, para dar uma tirada de pó. E era lá de vez em quando, tá? Então a gente acha que o sofá estava empoeirado. E aí no momento que molhou, ficou a marca da sujeirinha, sabe? E aí secou dessa forma. Aqui tem uma marquinha. Aqui. Aqui eu derrubei alguma coisa que eu não lembro agora. Aqui a manchinha de chocolate. Que a gente comeu chocolate e caiu os farelinhos, sabe? E aí sentei em cima e não vi. E derretei o chocolate. Então ficou dessa forma aqui também. Já tentei passar um paninho para tirar, mas não saiu, tá? É bem difícil de limpar. E nas recomendações do site onde eu comprei o produto, não é o adequado você passar nenhum produto nesse tecido. Né? Tipo molhar e passar qualquer um produto. Passar um detergente, passar algo do tipo. Então acabei não fazendo isso, tá? E as marquinhas estão aqui por enquanto. Então aqui tem mais algumas, ó, também de chocolate, coisinha assim. Mas é isso, gente, de marcas que tem no sofá, ó. Conseguem perceber a diferença de tom que tá aqui em cima, ó? Pra cá. Então sim, gente, pegou bastante pó, olha só. Deixa eu trazer aqui pra luz pra mostrar pra vocês. Olha a diferença de tom daqui de cima pra cá. Porém, uma vantagem que eu acho desse sofá é que todas essas capas aqui, elas saem, tá? Ó, tem um zíper aqui, então, né, assim que possível, eu vou tirar essas capas aqui pra lavar. Então eu creio que essas manchinhas de pó, essas sujeirinhas aqui das almofadas maiores do encosto do sofá, né, vai sair. E aqui atrás, obviamente, também tá. Não sei se tá dando pra ver muito, mas tá um pouquinho, tá? Com um pozinho assim, aparente, sabe? Tu consegue ver. Essas almofadas de encosto também criaram marcações, né? A única que não tem tanta marcação é essa de cá, ó, porque é o lado que a gente menos usa. Porém, essa aqui ficou com uma marcação um pouco diferente, ó, meio onduladinha, assim. Essa aqui ficou de amassar mesmo, ó. Mas é isso, gente, assim que está o sofá atualmente. E quais seriam as minhas considerações finais sobre o sofá? Bom, a gente não se arrependeu da compra, tá? A gente acha que ele realmente é um sofá bom. Foi um preço bom pelo modelo que ele é, né? Então a gente tava buscando um modelo um pouco mais clean, mais elegante. Nesse estilo de sofá foi um dos mais em conta que a gente achou, né? Então a gente gostou, achamos que valeu a pena também aí essa relação custo-benefício, tá? Sobre ele ser muito claro, eu não acho que ele é muito claro. Só que, obviamente, é um sofá que você tem que ter mais cuidado. Por exemplo, a gente tem cachorro em casa, né, a Lily, mas ela já é bem idosinha. Então ela já nem sobe no sofá, porque ela não consegue, né? Então isso aí é um ponto a se observar também. Se você tem cachorro que vai subir no sofá, se você costuma fazer refeições no sofá, né? Tem gente que gosta de comer no sofá. Se você já tem filhos, então acho que tudo isso vai também contar aí na hora de você fazer a escolha da cor do teu sofá. No nosso caso, a gente é um casal, ainda não temos filhos. E como eu disse, o cachorrinho que a gente tem, a Lily, ela não sobe no sofá. Então realmente é só a gente que senta aqui. Então com certeza isso contribuiu pro sofá não ter ficado mais sujo, né? Tem uns detalhezinhos como vocês viram, mas pra mim, por enquanto, tá tudo bem, tá? E assim que possível, que a gente puder, a gente vai ver se tem como fazer uma higienização nele. E aí ele vai ficar limpinho e novinho em folha de novo. Ele chegou bem mais duro e com o tempo ele amaciou bastante. Então agora ele é bem fofinho, bem confortável. A gente ama deitar aqui, pegar uma cobertinha, uma pipoquinha, assistir séries e filmes. Então a gente tem uma avaliação positiva dele. Mas como eu falei pra vocês, eu acho que vale de cada um aí ver o seu perfil, né? O perfil aí da tua casa, como que é, pra você escolher um sofá deste tom ou não. Este mesmo modelo tem outras cores, tá? Tem um bege mais escuro e também tem um cinza mais escuro, se eu não me engano. Então se você realmente quer comprar esse modelo, eu aconselharia que você pegasse então um tom mais escuro. Mas vai de você, né? Ver aí como que é o teu dia a dia, a tua realidade e se adaptar a ela, né gente? Fazer uma escolha assertiva conforme a tua realidade. Então é isso, espero que eu tenha falado todas as informações e tirado as dúvidas que vocês me deixaram lá naquele outro vídeo. Caso ainda tenha ficado alguma dúvida, gente, pode me deixar aqui nos comentários, tá bem tranquilo que eu vou responder vocês com o maior prazer. Deixa um like se você gostou e se for novo por aqui, se inscreve no canal pra acompanhar todos os próximos vídeos. Me segue também nas redes sociais, principalmente agora no meu Instagram profissional. Um super beijo, até os próximos vídeos e tchau!